Outro moleque querendo se provar Eu devia pensar em abrir a minha própria funerária Parar de fazer todo o trabalho duro para outro homem poder lucrar Se bem que aí, eu teria que usar roupa preta Quer uma contagem? Não, senhor! Ah, isso não é bom Eu devia ter previsto Não dá pra ser o maior áudio